Então, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da liberdade, quais são as lojas interessantes pra se conhecer. Então, vamos lá. Eu vou primeiro em uma loja de comida, porque todo mundo ama comer, eu amo comer. Então, vamos ver um pouquinho como é lá dentro. Eu fiquei pensando, como será que são os valores? Será que tem coisa variada, diversificada pra gente comer? Eu tava passando aqui, né, gente, pra não atrapalhar ninguém, dei a volta. Aê, achei amendoim. Achei amendoim, geleias, coisas que eu já conheço. Então, eu tô mostrando essa geleia, que ela é boa, mas tem uma sementezinha que acaba incomodando e pode machucar o dente, quem tem sensibilidade. Agora, vamos ver o mel. O mel é bem natural. Aí, eu fiquei vendo que mais que eu conheço, né? Aí, eu acabei vendo amendoim. Aí, amendoim doce. Além do amendoim doce, gente, tem que tomar cuidado, viu? Eu achei caro esse amendoim. Falo mesmo. Achei que tá bem caro em outros lugares. Eu, pelo menos, achava uns saquinhos assim por dois reais. Aí, tá dez, doze. Agora, nós estamos vendo tempero para comida. Temperinho. Os valores estão mostrando tudo bonitinho. Essa parte de peixe. O que é isso, gente? Vocês sabem o que é isso? Será que é tempero também? Arroz, tá escrito. Peixe. Aí, vamos andando. Essa parte também é tempero. Você não quer comer carne, quer legumes. Essa parte amarela, o que é isso, gente? Não sei. Eu só sei que é molinha, mas eu não sei o que é essa parte de cima. Eu fiquei curiosa em pegar. Cada um deles tem preços bem variados e bem diversificados. E eu fiquei, gente, será que é de ovo? Será que é de peixe? Não sei. Realmente, ainda não descobri o que é isso. Aí, olhando para lá, olhando para cá, a maioria das coisas são de peixe, tá? Por isso que eu não estava mexendo nos outros. Os outros são muitas coisas que contêm peixe. Esse, não. Aí, eu fiquei olhando isso. Isso já é gostoso. Só que eu não sei que negócio laranja é esse. Eu não sei se isso é peixe. Como eu disse antes, se você não gosta de comer peixe, você tem que se adentrar muito bem. Porque a maioria das coisas contém frutos do mar, camarão, peixe. Aí, eu estava vendo o valor. Esse valor já é bem mais altinho, porque vem o molho shoyu. Gente, esse eu acho que se pronuncia Yoshi. Eu vejo muita gente comendo isso nos doramas. Isso tem vários tipos de sabor. O que eu peguei é um que não tem frutos do mar. Esse treco, eu não sei o que é. Agora, vamos para a parte das bebidas. Eu vi que tem várias bebidas diferenciadas. Se vocês quiserem experimentar, gente, levem bastante dinheiro. Porque é de R$10,00 para cima as coisas, tá? Isso eu acho que é um feijão. Falam que o feijão de lá é muito diferente. Eles gostam de comer feijão enlatado e falam que é um pouquinho doce. Esse daí, eu já esqueci o que é. Mas, estava vendo um pouquinho dos ingredientes. Sempre quando vocês forem ver, leiam essa parte branca que vai estar falando a nossa língua. E a gente vai ter um pouco de noção do que a gente está pegando. Essa daqui, eu achei que era uma bebida alcoólica, mas não é, gente. É como se fosse uma vitamina, iogurte, um suco. Também tem do BTS. Para quem sabe, é uma das maiores bandas, assim, coreanas que tem. Isso não é um suco, isso é um café, tá? Do BTS. São cafés enlatados. Agora, vamos ver aqui o suquinho. Estava andando, que nem um robozinho. Ali, é um guaraná. Falam que é um guaraná diferenciado, não é tão sintético assim. E eu queria mostrar para vocês que eu amo chá. O valor do chá é mais ou menos uns R$4,00. Eu fiquei impressionada com esse suquinho e com o chá também. Esse chá grandão é R$6,00 e pouco. Eu falei, Jesus, compensa muito mais pegar o chá grandão do que o pequenininho. Aquela parte era suco de soja. Aí, vamos ver. Essa parte a gente já conhece. Coca tradicional, chá verde tradicional. E a gente vê vendendo em outros lugares. Porém, o que me impressionou mesmo, aqui ó, mostrando de longe para vocês verem melhor. Mas, o que me impressionou mesmo foi a Coca-Cola, que é diferenciada de lá. E os sucos. Aí, eu voltei para ver o que era isso. Que eu fiquei, o que é isso? Ah, depois eu percebi que era legumes. É legumes que eles vendem em saquinho. Fica até úmido. É um legumes com bastante água dentro, ó. Agora, vamos andando e mostrando aqui para vocês o gergelim. Eu não sabia que tinha a versão preta. Tem várias. Tem a versão branca. Tem a versão... Essa é a branca crua. Essa daí já é a branca tradicional. E aí, tem a torrada também. Aí, eu estava mostrando para quem gosta de comer isso, né? Tem vários tipos. Tem muita coisa aí, muita coisa. Eu acho que essa é a tostadinha. Ah, gente, eu quero mostrar isso para vocês. Sabe isso daqui? É um ovo. Sabe aquele peixe que eles matam para pegar os ovinhos para comer? Tem duas versões. Um é vermelho e essa é a cor original, que é pretinha. Eles vendem em latadinho. E é muito caro. É muito caro esses ovos. Você não está entendendo. É caro demais. Eu acho que é por volta de uns R$38, R$37, esses ovinhos, tá? Aí, eu estou mostrando aqui para vocês que quem tem interesse, curiosidade em comer, né? Essa é a versão vermelha que está com corante, eu acho. Porque a que eu vi são pretas. Pode ser que a vermelha é uma versão mais rara, né? Desses ovinhos de peixe. Na hora, eu fui até falar e ia até confundir. Eu ia falar escargot. Agora, essa parte de alga. Para quem nunca experimentou alga, gente, tem gosto de peixe, tá? Alga. Pelo menos é o que eu experimentei. Essa parte aqui é molho. Agora, eu quero mostrar essa parte vegana para vocês. Que é coxinha de jaca. Tem pão de queijo também. Carne de jaca. Para quem não sabe, a carne é feita de jaca. Carne vegana. Aí, essa parte aqui é tudo vegana. Agora, essa parte que eu vou mostrar para vocês são os temperos. Sempre prestem bastante atenção. Porque o pessoal gosta de bastante coisa com pimenta. Se você não gosta de pimenta, se você não curte aquela coisa muito apimentada, sempre leia, veja tudo com o mínimo detalhe. Porque é bem apimentado mesmo as coisas. Isso daqui eu nem sei o que é, mas eu quis mostrar. Tipo, ó, peguei. Eu nem sei o que era. Mas tudo certo, gente. Agora, vamos lá. Ver o que mais tem de interessante. Aqui tem tanta coisa diversificada. Que vocês vão gostar demais. E eu acho que eu estava indo atrás dos miojos. Eu estou tentando ir atrás para mostrar para vocês os miojos que eles têm, né? Achei. Então, vamos lá. Eu achei muito diferenciado. Sabe por que eles gostam bastante de miojo? Porque é uma coisa prática, rápida para se fazer. Eles trabalham muito. A vida é muito corrida. Então, o miojo ajuda bastante. Antes de pegar os miojos, prestem muita atenção. Se atentem se vocês não gostam de carne. Porque tem muita coisa de carne e frutos no mar. Outra coisa é, toda vez que vocês forem ver na embalagem, vejam que tem um hot escrito. Significa que é bem apimentado. Se você não gosta, que nem eu, de pimenta, não pegue aquele. Esse daqui eu falei. Ah, esse daqui parece de boa, na lagoa. É de criança. Deu para ver que tem bastante carne também. E tem uma outra parte, gente, que eu vou mostrar para vocês, que também está escrito em inglês. Mas não está escrito hot. Está escrito... Uma outra coisa que deu para entender é que é apimentado a comida. Aqui, gente, podemos ver os macarrõezinhos. Que são bem diferentes. Não é que nem o nosso. Eles são mais grossos. É diferente quando você vai comê-los. Não tem a mesma textura. Agora eu vi esse outro tipo de molho. É um molho gigantesco. É, eu acho que é um molho de soja. Eu achei gigante demais. Tudo que tem na prateleira sempre tem alguma coisa de pimenta. Aí, quando você vai andando e vendo lá os molhinhos que tem, tem um outro molho diferenciado. Quando eu olhei, eu achei que era feijão. Mas não é feijão, não, gente. É um molho diferente. Aí, gente, é uma cafeteria. Ela é muito conhecida, muito famosa pelos influenciadores. Vou deixar até algumas imagens para vocês, mostrando ela. Que a maioria dos influenciadores gostam de aí. E do lado, tem onde vendem aquelas bebidas que vêm com uma bolinha dentro. Sabe aquelas bolinhas que estouram na boca? Muito bacana. Aí, andando, você vai encontrar mais lojas de bijuteria. Eu entrei em uma, depois eu saí bem rapidinho. Gente, essa é a loja mais completa de perfumaria, de bijuteria, de skincare que eu achei. Pode ser que tenha outras, mas essa foi a que eu achei mais completa. Tem, sim, parte de perfumaria. Essa parte é de ambiente. Sabe aqueles perfumes que você tem que colocar o pauzinho e ele vai deixando o ambiente mais cheiroso? Esse daí é flor de cerejeira. Tem muitos que eu achei bacana. Tem até de bebê, sabe, cheirinho de neném? Tem também os perfuminhos quando você acaba de fazer aquele cocôzinho fedidinho. Você quer perfumar o ambiente para outra pessoa não sentir aquele odor fedido? Tem também. Tem esse daqui que eu não vi. Eu nunca vi na vida. Eu não conheço. Me falem aí nos comentários se vocês já ouviram falar sobre essa marca. Eu achei muito bacana porque eu achei bem diferente, diversificado. As outras lojas que eu fui, gente, não tinha isso não. Só tinha new brand, tinha miniatura e perfumes importados. Esse não. Esse tem perfumes importados, pelo que eu andei vendo. Tem perfumes de ambiente variados. Tem sabonete. Tem skincare. Tem coisa para casa também. E tem principalmente maquiagem. Nossa, você encontra muita maquiagem. Tem da boca rosa. Achei bastante. E tem outras coisinhas. Eu vou deixar os takes aí para vocês verem tudo bonitinho dos perfumes, os cremes e os skincares que eu achei. O preço eu achei até ok. Gente, tem uma parte de esmaltes que eu achei por R$6,50. Cada esmalte lindo, maravilhoso, que eu fiquei chocada. E também as partes das skincares, as máscaras de skincares, são no valor de R$4. O mínimo que eu achei é de R$3 e pouquinho, até subindo. Vai subindo o valor mesmo, vai indo até ficar bem carinho. Então, quando vocês forem, de novo, reforçando. Levem bastante dinheiro, porque quando vocês verem, vocês vão ficar, meu Deus do céu, eu quero experimentar isso. Eu quero isso. E tem muita coisa na linha capilar também. Bastante coisa para cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho